Então, Noob, ó, falou, depois a gente volta aí, que a gente vai fazer umas coisinhas ali, beleza? Tá bom, tchau, muito obrigado, meu presidente De nada, Noob Tchau Vamos lá, KM, KM, ó, agora é o seguinte Você tem alguma ferramenta, alguma picareta, pá, alguma coisa aí? Não, eu só tô com o meu arco e com o meu iPhone só Então, ó, eu deixei escondido em algum lugar por aqui Uma picareta pra gente ir lá na base de mineração, só que eu não lembro onde eu deixei agora Ah, onde será que você deixou mais, você lembra mais ou menos onde que é? Ó, eu sei que é nesse mundo aqui, hein? Ah, beleza, agora é nesse mundo É sério, é sério, é sério Ó, e tem ali o minerador, será que ele não tem uma picareta pra arranjar pra gente? Eu acho que sim, né, ele é bem legal, eu acho que sim Vamos ver lá, vamos ver lá, o que ele tá fazendo ali, ó Opa, seu minerador, tudo bem com você? E aí, galera, vocês estão trabalhando muito aí? Ó, é mais ou menos, né, KM? Sim, a gente tá, na verdade, procurando uma ferramenta pra trabalhar Sim, por acaso, assim, você, assim, você, você não sabe alguém que tem uma ferramenta, né, KM? É, é verdade, uma ferramenta, assim, que tem um pedaço de madeira, tortas em cima Ah, eu sei, eu sei, viu? O que é que eu falo? Sim, a gente quer muito Lá na loja, vai comprar, vocês não trabalham e querem... Nossa, mas é um minerador Ah, não, por favor Não, presta aí a picareta aí pra gente, minerar e depois a gente devolve Devolve 10 diamantes, né, KM? Tem 10 diamantes Vai, vai pegar 10 diamantes e vai trabalhar Não quero nem saber de vocês, sai daqui Ah, não, não, é muito útil Ah, não, não, tudo bem, mineiro, é beleza Eu já fico grato que você tá cuidando aqui da porta aqui Já tá, tá beleza, tá iluminando tudo aqui Ah, ah, vai Ah É muito doido, KM, ele tá bravo Ele tá de mal com a vida hoje É, ele tá bravo, mas, ó, ainda bem, eu só queria saber se ele ia dar aquela picareta de diamante pra gente ali Só que, ó, tem uma coisa Eu escondi e agora eu tô meio que lembrando aonde que tá, viu? Tá bem pra lá, ó, vai naquele cantinho ali que você vai analisar É sério, deixa eu ver aqui Tem alguma coisa Hum, deixa eu ver aqui nesse bloco tá diferente Achei! Então, eu guardei bem aqui, ó Vem aí, vê o que que tem aí Ah, tem duas picareta de ferro Boa, dá uma pra mim, uma pra você E agora a gente consegue minerar tudo ali, né, com as nossas próprias picareta A gente não precisa pegar a picareta do mineiro, que ele já tá aqui, né, cuidando do lugar E aí a gente ia atrapalhar ele, né Vamos passar de percebida aqui É, não, ele tava vendo se ele acha algum minério ali na parede ali, mas não vai achar nada não Vamos entrar aqui E, KM, tem uma coisa A gente precisa, é, a gente precisa Já sei o que eu vou fazer, peraí, peraí, peraí Ele tá olhando pra quê? Ele tá olhando pra trás Peguei ele pegar carvão Não dá pra pegar isso, KM, e agora? Peguei só carvão Aqui, achei, achei, achei Boa, eu vou pegar a madeira aqui num lugar aqui bem longe, peraí Ah, madeira da árvore aqui, beleza Beleza, tudo tranquilo Ó, KM, ainda bem que ele não viu, hein, fica esperto aí Pega lá, pega lá Vai me guiando aqui onde que tá o carvão Tá bem aí, agora vai pro lado esquerdo Achei bastante aqui, ó Boa, tem um ali, ainda bem que... Ô, menino, o que que você tá fazendo aí em cima aí? Ah, eu? Eu tô olhando aqui, se tem empurra Não, ele não tá, ele nem tá ali não, olha, dá uma olhada ali, ó, dá uma olhada ali Ele nem tá ali, ó, nem tá ali Ah, se tiver pegando carvão aí, vai ver Não, aqui que é carvão, nem sei KM, corre daí KM, corre daí que ele tá subindo aí, KM Não, não, sai, 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 ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui atrás, vem aqui atrás Vamos fazer o seguinte, ó Eu peguei madeira aqui de um lugar aqui, ó Que ninguém sabe onde que é Mas tudo bem, ó, vou fazer aqui, stick Ó, pega os stick, faz aí o carvão Isso vai ajudar muito a gente na nossa mineração E a gente precisa transformar essa base aqui Numa base gigantesca, não é verdade? Sim, é verdade, tem que fazer um buracão gigante A gente tem que se tornar os melhores mineradores do mundo Porque a gente já não tem muita coisa Já gastamos todo o nosso dinheiro Todos os nossos minérios comprando iPhone E agora tem que comprar outro É, é verdade, tem que comprar outro Porque senão você fica sem Sim, ó, vamos fazer o seguinte A gente vai descer até lá na camada Qual camada mesmo que é o diamante? Treze Até na camada treze, mas vai demor... Olha o que eu já encontrei aqui, KM Mina Vamos lá, hein, dois, três e Ai Caí Caí, meu bicho tá ali O bicho Corre, 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 corre Desce, 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 desce Eu não acredito Corre, corre, corre É brincadeira, não tem bicho não É que eu só precisava descer mais rápido Pra encontrar isso aqui Ó, vamos pegar ferro Vamos pegar também carvão E a gente já faz mais picareta, né? É, é verdade Dá pra gente ficar mais picareta E tem mais carvão aqui E tem muita coisa muito boa E eu esqueci lá em cima a craft table, você acredita? Não, mas dá pra nem voltar lá depois Eu vou lá pegar, vou lá pegar Vai minerando aí E KM, ó Eu vou te ligar aqui no celular Pra gente continuar conversando, tá? Pera aí Tá, tá bom, calma aí Aí, atendi Pronto, tá na chamada aí? É, eu tô na chamada aqui Mas não sei como que eu tô falando com você Que eu nem tenho mais celular, né? Mas tudo bem, KM Ó, a gente deveria ter chamado o noob Pra minerar também já, né? É, verdade Acho que ele ainda tá dormindo Ele tá muito feliz, coitado É, então ele deve ter jogado Free Fire a noite inteira Só que tem uma coisa A gente vai ter que falar pra ele trabalhar agora, né? É, tem que trabalhar Uhum, ó Vou pegar aqui a nossa crafting tablezinha E já vou descer aí O que você tá encontrando de bom aí? Nossa, eu tô com muito carvão Eu tô com quase um pé aqui, ó Eita, como assim? A gente já pode vender E, ó, você sabia? Que lá na vila Os villagers trocam carvão por minério Troca minério por picareta super forte Isso é muito bom, né? Sério? Uhum Muito legal, mas é, muito legal isso E a gente pode ir pra lá depois E já fazer as trocas É, quem sabe pegar já uma picareta do avarite Ia ser muito bom, né? Ia ser a coisa mais legal de todas Ó, vou fazer aqui uma fornalha pra gente E já vou deixar aqui pronta aqui no cantinho Fornalha Tá, tá bom Eu tô com muito carvão Só acho carvão É, coloca aqui, ó Coloca aqui já o carvão Pra esquentar os ferros que eu tô pondo Aí, consegui pegar tudo Tá bem aqui, ó Tá bem aqui Tô, que dá pra 55 Nossa, tudo isso Quase um pé aqui mesmo, literalmente Sim, aqui tem mais Tem só vez de carvão Ó, aqui não tem nada Eu tô vendo que você tá cheio de XP E agora Já colocou ali, já? Já Boa, KM, ó Já tem um ferrinho pronto Não é Não, não coloquei Coloquei minha picareta na fornalha Quase que ela foi embora Não, se ela vai Ela vai queimar toda É verdade Além do ferro dela queimar Ela vai queimar o cabo dela também E, ó A gente pode pegar esses ferros Fazer um peitoral de ferro E descer lá embaixo E depois começar a fazer essa mina ficar gigante, né? Sim, é verdade A gente tem que aumentar Porque imagina se um dia Isso aqui vira uma base central de mineração gigante Nossa, ia ser doido demais A gente fazer aquelas bases redondas Já viu? Eu já vi vários vídeos aí na internet Que a galera faz Várias bases bem gigantes Uh, KM Desce aqui Desce aqui Desce aqui Ó, encontrei Tô subindo Tô subindo aqui de novo Pera Vem cá, vem cá É uma coisa rara Eu nem sei o que que é isso Eu tô aqui na fornalha Cadê você? Eu não sei onde você tá KM? KM? Cadê você? Tô perdido Tô perdido, KM Tô perdido Socorro 1, 2, 3 KM Aqui, KM Eu tô na fornalha Aqui, aqui Vem cá, vem cá, vem cá Desce aqui Você tem que ver isso que eu consegui encontrar Ah, não Que isso? Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui KM, a gente tá rico A gente tá rico Você sabia Que uma esmeralda vale, eu acho que, 10 mil dólares É sério? Nossa, ficou muito rico Dá pra comprar 8 mil iPhone Sim, só que, ó Pensa Será que a gente consegue quebrar Com picareta de ferro? Ah, mexi agora Eu tô com medo Imagina se a gente quebra Eu acho que E ela não vem pra gente Não, se ela não vier Eu vou ficar triste É, então a gente tem que Mais uma Boa, duas A gente tem 20 mil dólares Não, KM A gente tá muito forte Dá pra testar agora em uma Você quer arriscar? Vamos tentar Então vamos nessa Você quebra Nossa, tem ouro Boa, ouro também vale muito Você quebra de um lado Eu quebro do outro, tá? Pode ser? Vai mais rápido Tá, vai 2, 3 e... Vai Ah, caí, meu não acredito Que felicidade Cadê outro? Vamos lá, já Vamos lá Cadê? Aqui, aqui, aqui Nossa, esse mineiro Não sabia disso 2, 3 e... Uh, uh, uh Olha aqui Mostra pra mim Mostra pra mim a sua Aqui Olha a nossa Esmeralda Ela é muito bonita Ela brilha, né? Olha aqui que legal Sim, é muito linda Vem cá, vamos pegar esse ouro aqui Que eu achei Que eu tô muito feliz Que eu achei ouro Ouro também é muito importante Ah, tá aqui, ó Eu acho que tá aqui Bem nesse... Aqui perto, ó Perto da água Isso, aí mesmo Ixi, é só uma barrinha de ouro Ah, mas veio Tá bom, né? Veio, veio Uma barrinha de ouro Ixi, a gente vai ter que colocar na fornalha Uma barrinha de ouro Já dá pra gente trocar Por um monte de coisa também, né? É verdade Eu tento quebrar Acabar com essa água aqui Que é muito chato É verdade Ó, Caimê Eu acho que a gente já tá Com alguns minérios bons Bastante ferro Tá com uma esmeralda pra cada um Então o que significa? A gente já consegue achar um vendedor E vender por 10 mil dólares Cada esmeralda Sim, a gente tá rico já A gente já tá muito rico É muito, muito rico Ainda não Que não dá pra montar uma super casa, né? Mas a gente tá no caminho, né? É, a gente tá quase Tamo caminhando Um pouquinho, um pouquinho Sim, ó E o que você acha Que a galera pode estar comentando Aqui embaixo É, novas aventuras Aqui nesse mundo Pra gente tá fazendo, né? Ó, sim É verdade, pessoal Comenta aqui embaixo Novas aventuras Que a gente pode estar fazendo aqui Novas construções Várias coisas Que dá pra gente fazer Nesse mundo aqui, tá bom? Sim, isso mesmo Novas explorações também Monstros que a gente pode Estar procurando pelo mundo aí Que vocês não conseguem encontrar E a gente mostra aqui pra vocês Tá bom, galera? Então se inscreve Deixa o like Passa no nosso Instagram E comenta aí embaixo E também Se você quiser aparecer no vídeo É muito fácil, você sabia? Ah, como que é que faz, Rubinho? Ó, tá vendo? Tem aqui a skin do Rubinho Toda azulzinha Tem a skin do Carme Toda laranja Você pode desenhar a gente Junto com você Ou só a gente mesmo E mandar lá no nosso Instagram Que tá aparecendo aqui em cima na tela É isso mesmo, pessoal Faz isso que você repetece aqui no vídeo Sim, isso mesmo Então é isso Até o próximo vídeo Uhul Uhul